Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E temos aí uma atualização, mais ou menos, da saga de Black Mythil Kong no Xbox Series S No Xbox, né? Series S e X no geral Porque foi envolto de diversas especulações E ainda bem que elas continuam, mas elas corroboram mais por um lado E a gente vai comentar isso do porquê que o Xbox está de fora do Black Mythil Kong Vamos falar sobre tudo isso daí Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu likezão Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer ali ao sorteio Os itens do Play 5 que está rolando aqui, clica aí E vamos para o vídeo aí falar disso aqui Então, o que acontece, né? Voltando um pouco no tempo, um tempo atrás O Black Mythil, teve um dos últimos teasers do Black Mythil Mostrava os logos das empresas, PC, Epic eu acho, né? E o Playstation, e não mostrava do Xbox E a galera falou, ué, cadê o Xbox no negócio, né? E aí, a gente viu que o Black Mythil viria para o Xbox posteriormente Ele não viria mais no mesmo tempo de lançamento que veio para o Playstation 5 E qual que foi o que os desenvolvedores falaram? Isso aqui foi a palavra dos desenvolvedores, né? Eles falaram que há um problema de otimização para o Xbox Series S Para o Xbox no geral Que atrasou e eles não conseguiriam trazer esse negócio, né? E aí, pô, beleza, né? Muita gente criou teorias e tal Mas a gente achou realmente que seria isso Um problema de otimização para o Xbox Series S E aí, um tempo depois Veio uma pessoa atrelada, uma pessoa que trabalha na Microsoft Comentar sobre o Black Mythil Kong E ele falou o seguinte Ele falou assim Eu não posso comentar sobre É... Acordos com outras empresas Dando a entender que há um acordo de Black Mythil Kong Com o Playstation para uma exclusividade Por debaixo dos panos Basicamente é isso daí E aí, agora a gente entra No caso mais novo, né? Que a gente vai comentar aqui agora Mas, eu Se fosse para chutar Vamos supor que fosse Uma aposta aí Mas, inicialmente Esse jogo, para mim Ele não veio Por causa de otimização mesmo Mano, o estado que o jogo está no Play 5 Ele não roda no Series S Cara, ele não ia rodar no Series S Eles teriam que adiar, talvez, tudo Para sair bem no Series S, tá? Olhando assim Assim, eu acho muito difícil Esse jogo ter conseguido sair junto No Xbox Series S Com essa otimização dele, tá? Mas vamos lá Vamos ler aqui O que eles estão falando agora Porque houve duas informações A primeira é, novamente Falando sobre Problemas de desempenho Uma outra falando Afirmando, novamente Que é Uma fonte interna Falando que realmente É um acordo de exclusividade Mas vamos dar uma olhada aqui Porque é bastante É um telefone sem fio o negócio Então, a gente tem uma matéria Da Forbes, né? Falando, né? Porque o Black Myth e o Kong Não está aí No Xbox Essa aqui é a matéria, né? E essa matéria Ela fala De acordo com o Licker Espanhol Que é o Extasis Eu não cheguei a pesquisar Para ver o quão relevante O quão certo ele é Em alguns Lickers, né? Mas ele fala Que falou com os desenvolvedores Do Xbox Na Gamescom Sobre o problema Do jogo Para um conserto E qual que era o problema Do jogo, tá? Ele falou que o jogo Estava sofrido com um bug Chamado de vazamento De memória Que pode Causar crashes E que podem comprometer A performance do jogo No console do Xbox Graças a esse problema O jogo Não passou Na detecção de bugs Do Xbox E foi Atrasado Inefinitivamente Para poder Otimizar Para o Series X E S O bug De memória Leak Eu não sei 100% Técnico como que ele é Eu sei que com o tempo O jogo começa a ficar Muito lagado E isso acontecia Com o Baldur's Gate Acho que ele acontecia No PC também, tá? O Baldur's Gate De tempo e tempo Fechava o jogo E abria de novo Porque ele começava A lagar muito E era um problema De memória Leak Que eu acho Que inclusive Eu posso estar errado Pessoal Inclusive Eu acho que a otimização Do Baldur's Gate Para o Xbox Na época Ajudou nesse vazamento De memória Nas outras plataformas Me corrijam aí Se eu estiver errado Mas eu lembro De algo desse tipo aí Mas enfim O fato é que Esse cara falou Que está tendo um problema De vazamento de memória No Xbox E isso não pode ser No Xbox Desse jeito Só que Essa mesma matéria Ela trouxe uma atualização A gente tem um update De ontem Uma fonte Com conhecimento Da situação Me disse Que contrário Da informação anterior Que a gente leu aqui agora Mesmo partindo Da Game Science Do próprio Da própria Da própria Game Science Ter falado A razão é que Black Mythil Kong Não está no Xbox É devido A um acordo De exclusividade E não por causa De problemas De performance Atrasados No lançamento Do jogo Então a gente tem Isso aqui A gente tem Uma fonte Depois uma outra fonte Que falou Ali para Forbes Que é um site Bem conhecido Falando que o problema Não é esse O problema realmente É um acordo de exclusividade Então a gente tem De novo Um lado fala A empresa fala Que é problema técnico E aí surge Uma outra empresa Que foi o Xbox Falando Que era Exclusividade Aí agora De novo Um leaker Fala sobre Problema técnico E novamente Uma outra pessoa Uma fonte Fala sobre Problema De Problemas De Acordo de exclusividade E agora A gente tem Um outro peso Que é a IGN Confirmando O que a Forbes falou De acordo com a fonte Da IGN O atraso do Blackbeaf Se deve A um acordo De exclusividade Com a Sony Corroborando a reportagem Da Forbes A fonte negou Que o problema Do vazamento De memória Divulgado pelo leaker Seja a razão Pelo qual o jogo Não tenha conseguido Passar nos testes E tenha sido Adiado Tá Então A gente tem Outra fonte Corroborando Eu não sei se é a mesma fonte Né Que falou com a IGN Que falou com a Forbes Mas tem novamente Uma fonte Corroborando Que é um acordo De exclusividade Por debaixo dos panos Tá E agora Vamos comentar sobre isso Por que que eu falei Sobre Eu tá Levemente Acreditado E eu acho Que pode ter sido Uma estratégia Da Game Science Eu estou levemente Curvado a acreditar Que o jogo Tem os dois Tem problema De desempenho No Xbox E tem acordo De exclusividade Tá Por que O que que a Game Science Fez Se ela fez isso Ela foi inteligente Ela viu que não Conseguiria lançar Tempo Xbox Series S Né Pro Xbox Por causa do Series S Né Por causa da otimização Porque a otimização Dela não é boa Nos consoles No PC é ruim No Playstation é ruim É ruim a otimização É uma otimização ruim Ela viu que não ia conseguir E o que ela fez Vamos fazer um acordo De exclusividade então Porque A Sony Ajuda Eu não sei como Que foi esse acordo Se a Sony Deu dinheiro Se a Sony Ajudou de alguma forma Mas a Sony Ajuda a gente Né A gente já vai Provavelmente adiar Para Xbox Mas a gente Ó Fatora alguma coisa Aqui Ganha uma ajuda A gente já sabe Que isso vai rolar Então a gente Ao invés de só adiar A gente torna Exclusivo temporário Algo que já ia acontecer Naturalmente Eu penso que Isso pode ter rolado Cara Eu não duvido De ter rolado Eu acredito que possa ser Um pouco dos dois problemas Porque a gente tem Cara A empresa falando A gente tem Lickers falando E aí a gente tem Outras fontes Também falando O oposto Que foi acordo No fim Pode ser os dois Maluco Pode ser os dois Problemas Né No Xbox Ele não deixa Você lançar Só para o Series X E depois para o Series S A gente sabe muito bem disso Então eu acho que a Game Science Viu nisso um potencial De fazer um acordo De exclusividade Com a Sony E a Sony Vendo isso Ela aceita E faz Mas mesmo se ela Mesmo se não for esse caso A Sony ter ido Procurar um acordo De exclusividade Com eles Pensando num outro cenário Também Também foi uma ação Inteligente da Sony Porque o Playstation Ele não é Tão fortão na China Eu acho que é Eu acho que ele vende Bem na China Mas eu acho que na China O mercado muito bom Lá é PC E a gente tem visto Aumento de vendas Do Playstation na China Agora após Black Mythic Porque cara Eu tinha visto um relatório Que agora Que aproximadamente 66% Das pessoas Que compraram Black Mythic São chinesas Então é muita gente Da China comprando E você conseguir Aumentar a venda Lá na China Mais do console É um negócio Surreal Né Então Querendo ou não Se foi um problema De Do Xbox Ou se foi uma ação Da Sony Ou se foi uma ação Da A Sony Saiu ganhando muito Nesse acordo Né Foi um acordo Bem feito Independente Se esse é Embaixo dos panos Ou não Foi um acordo Bem feito Pra ela Né Mas é isso Cara É isso É meio difícil A gente vai saber O que aconteceu Cara Aqui Né Eu vou arriscar Ele Pode ter sido Os dois Mano Pode ter sido Justamente Os dois Problemas Né Mas é isso Tomara que saia Pro Xbox Futuramente O Black Mythic É um jogo Bacana Né E eu sou o cara Que eu curto Jogos que sejam Multiplataforma Então pra mim Se todo mundo Poder jogar um jogo Que eu gostei Eu acho legal Isso Então Tomara que não demore Pra chegar no Xbox Tomara que eles comecem A dar previsões Pra Xbox Né A princípio parece Que foi adiado Indefinitivamente Né Mas eu espero Que não demore Anos Pra sair O negócio Que saia em 2025 Até metade de 2025 Seria o ideal É um jogo Que como eu já falei Em teoria Ele é mais fácil Que otimizar Que um Cyberpunk Que até um Baldur's Gate Que é um jogo Que tem menos Variável Menos É um jogo Que tem menos Variável Né De arrumar E tal Se você Pô Baldur's Gate Você arruma Cyberpunk Baldur's Gate Você arrumava um negócio Aqui e quebrava Outra ali Porque é uma cadeia De coisas Completas O Black Mythic É um jogo Mais linear E de Descer os arrafos Inimigos É isso O Black Mythic Ele tem que Só otimizar Mesmo Mas tomara E é isso O que vocês acham Os dois Você acha Que foi a cor De exclusividade Você acha Que é problema De desempenho Deixa aqui nos comentários Pra gente poder saber E é isso Meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Pô por até a próxima Tchau Tchau